Fala aí, Meno. Hoje estamos aqui para começar mais um curso. Muita gente tem me pedido para fazer esse curso sobre endereçamento IP. Eu recebo pelo menos as 3, 4, 5, 20 dúvidas por semana no Instagram. Falamos sobre endereçamento IP, de subrede e tal. Eu queria fazer um mini curso de só endereçamento IPv4. E se esse curso for muito, muito grandão, a gente faz de IPv6. Né, Guanabara? Para a gente fazer. Foi muito grandão. É. Se o alcance for bom, a gente faz. Não adianta nada. Não vale a pena. Lembrando que se você quiser o curso completo de tudo isso, a gente tem o curso de introdução a redes. Que é bem mais que o curso básico. Tem o curso de introdução do Curso em Vídeo. Do Curso em Vídeo. A gente tem o curso lá do Curso em Vídeo, que é grátis, com certificado se você quiser pagar para pegar. Tem o curso do Estudão na Alta, que é o avançado. Que não cobra certificado. Você paga uma mensalidade e... São 6 módulos no momento em que a gente está gravando. É coisa da caramba. E agora vai começar o só de IPv4. A gente vai ver só IPv4 bonitinho. São várias aulas. Tem um cara no Instagram, não lembro do seu nome, cara. Desculpa. Ele entrou em uma missão de fazer todos os cursos de redes do Estudão na Alta. Todos. Cada semana ele posta um certificado novo de redes. Já tirei outro, tirei outro, tirei outro. Aí ele tirou os 6, fez uma montagem com os 6 certificados. Caramba. Então é o cara de rede aqui do Estudão na Alta. Caramba, aí sim. O cara mandou benzão. Então vamos lá. Vamos começar e parar de enrolação. Primeira coisa que você tem que saber. Guanabara, defina para mim o que é endereçamento IPv4. IPv4 é um endereço que quando você conecta em uma rede, você recebe esse número. Correto. De um servidor. Então é um servidor DHCP. Que pode estar no teu aparelho ou pode ser um DHCP físico. Pode ser uma máquina que te entrega IP em umas redes mais evoluídas. Ou pode ser o aparelho de rede, aquele teu gatewayzinho que chega na tua casa lá, ele tem um DHCP, provavelmente. Isso aí. O IP é internet protocol. Então, para a gente começar rapidinho. É a identificação lógica dada aos computadores expositivos na rede. Bom, na mesma rede eu não posso ter dois pontos com o mesmo IP. Correto. Seu celular vai conectar no Wi-Fi da tua casa, ele vai receber um IP diferente. Se a televisão está conectada na rede, vai ter um IP. Seu videogame, você ligou o cabo lá ou acessou pelo Wi-Fi, também vai ter um IP. Exatamente. E todos eles têm que ser diferentes entre si, na mesma rede. E aí o editor vai botar aí o IPv4, que é a versão 4 do endereçamento IP. Que é a que está vigente no momento. Isso. Vigente aqui no Brasil, a gente usa muito o IPv4 ainda. O resto do mundo está usando a versão 6, que é o IPv6. Qual é a principal diferença do IPv4 para o IPv6? A diferença é 2. Dois números. Então. Eu tenho uma dúvida. Onde foi parar o 5? Essa galera não sabe contar, não. Vamos ver. Se você sabe isso, deixa aqui nos comentários. Se você sabe o que aconteceu com a versão 5. Porque pulou. Foi da 4 para 5. Bota aí nos comentários para que foi. O pior é o Xbox. O que aconteceu entre o 1 e o 360. É verdade, né? Que na verdade o 1 veio depois do 360. Verdade. Loucura. Não informa. Foi no mesmo lugar que o Windows 9. Foi no mesmo lugar que o iPhone 9. Sim. Mas o Windows 9 é porque o 8.1 foi considerado 9. Então chamava de 9. Eu também acho. Não entra nessa não. Vamos lá. Então eu tenho o IPv4 e eu tenho o IPv6. A primeira coisa que você tem que saber é que a gente vai ser um curso que vai ter bastante coisa de IP só. Tá? A primeira coisa que você tem que saber é que o IPv4 é a versão 4. Ok? O IPv6 é a versão 6. Primeira característica importante do IPv4. Ele só utiliza números decimais. Na verdade a representação essencial dele é em binário. Isso. Que a gente vai ver depois. Tanto que a gente coloca em 4 octetos. Isso. Aí tu fala 4 octetos são no máximo 3 dígitos. Sim. É porque o octeto são 8 bits. Correto. E a gente vai começar decimais. A representação são números decimais. E o IPv6 é em hexadecimal. Ok. Até aqui. Tá bom. Outra informação importante pra gente começar o nosso bagulho. O IPv4 ele é representado em decimal pra nós seres humanos enxergarmos. Mas na verdade, de verdade, ele é representado em binário. E a gente precisa saber os bits. Então o IPv4 ele tem 32 bits. Enquanto o IPv6 tem 128 bits. Esse é o básico que a gente tem que saber. Tranquilo? Como que é a representação de um IPv4? Ele é representado por 4 números. Isso. Esse é um exemplo. 1, 9, 2, 1, 6, 8, 1, 12. Pronto. Esse é um exemplo de IP na versão 4. Que nós seres humanos entendemos que é assim. Mas o computador ele não entende assim. O computador entende em binário. Então o 192 vira essa parada bonita aqui. O 168 é esse negócio aqui. O 1 é isso aqui. Enquanto o 12... Não, você fez... Ah, faltou o 1 ali. Desculpa aí, desculpa aí. Um borrachinho. Aqui o 1. Isso. Agora aqui. Bonitinho. Então o computador vê desse jeito maravilhoso. Cada grupo de 8 bits são 4 grupos de 8 bits. Isso. Por isso que as pessoas falam que o IP é representado por 4 octetos. Isso. Se você olhar esse 192, 168 aí, você vai falar, pô, onde é que tem o octeto aí? 192, 168. Cadê os octetos? Porque eles são representados em 8 bits. 8 bits. Então isso aqui é chamado de octeto. Porque quando eu converto para binário, ele vira um grupo de 8 bits. E aqui eu tenho outro octeto. Segundo octeto. Aqui eu tenho outro, que é o terceiro. E aqui eu tenho outro, que é o quarto octeto. Então aí você vai pegar um livro, o cara fala assim, no primeiro octeto tem que estar escrito não sei o quê. No segundo, não sei o quê. No terceiro, não sei o quê. É justamente isso. É o primeiro número, o segundo, o terceiro e o quarto. E quando eu converto para binário, vira octetozinhos. Para a gente, a gente não vai representar em octetos, a gente vai representar em decimal. Já converte logo para decimal. E se você quiser fazer um curso de conversão de binário, octal, não sei o quê, tem no curso em vídeo, um curso bem antigo, e a gente está gravando um novo nesse exato momento. No Estudonauta, né? No Estudonauta. Então, não está disponível no momento, a gente está gravando inclusive hoje. Isso. Mas vai ficar disponível um dia. Então, basicamente, o IP é isso. IPv4, IPv6, a composição básica de um endereçamento IP. O Guanabara falou uma coisa mais importante. Eu não posso ter dois computadores com o mesmo endereço em uma rede. Beleza? Então, a gente viu aqui o básico do endereçamento IP. O importante é o seguinte, 192.168.1.12. Ah, mas o meu computador em casa é esse IP, aí eu levo lá para a faculdade e é esse mesmo IP. Não. Pode ser, se a faculdade estiver configurada com a classe, a mesma coisa. Pode ser. Você só não pode repetir, você só não pode, na sua casa, ter dois computadores com 192.168.1.12. Então, você vai receber uma mensagem no Windows dizendo assim... Conflito de IP. Isso. Aparece uma exclamação lá. Conflito de IP. Você colocou o IP igual. Esse aqui é o básico do nosso funcionamento. A gente aprendeu hoje. IPv4, característica básica do IPv4, característica básica do IPv6. Formato do IPv4, a gente vai trabalhar com IPv4 e o que todo mundo pede direto. A gente vai fazer sub-rede, cara. Se você quiser coisa mais aprofundada, temos tudo na alta. Mas a gente vai ver aqui, sub-rede, bonitinho, que é o que todo mundo pede para resolver os melhores problemas. Tranquilo? Na próxima aula, a gente vai falar sobre classes IP. A gente vai falar como é que eu identifico a classe, para quem serve as classes, tudo bonitinho. Beleza? Então, nos vemos na próxima aula. Um grande abraço. Até já. Valeu. E agora não tem despedimento. Nada de feriado. Nada de feriado. É um chique-dé, por favor. Valeu.